o salve galera tamo acabando aqui o primeiro vídeo indo para o segundo acabamos de eliminar eo é o gator e agora a gente vai para o saudoso bobo crab aí tem umas músicas que de longe acho que é a mais inspirada da franquia inteira esse jogo traz isso ele traz umas coisas muito assim e traz um saldozinho muito grande os players aí que estão né órfãos da franquia Mega Man né mas cara a música do bobo crab é sensacional sensacional mas eu prefiro muito mais a versão do dois né porque a do cinco me dá pesadelos ainda né aquela tela horrível da baleia mas vamos falar de coisa bom vamos falar de bobo crab e 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 bom o o o o O que é isso? 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 O que é esto? O que é isso? O que é isso? O que é o resto? O que é isso? O que é isso? vadô istitual tá atrás de mim consegui mano a primeira vez todo mundo morre nisso aqui velho sempre é emocionante ver o X fugindo da lava cara nossa muito bom aí bichinho vem bichinho ainda bem que ela não mata né ela não é espinho você pode tomar dano de lava sem problemas o meu pai beleza e o Flamestag vai ser fácil porque eu tenho fraqueza dele e eu falei que ia ser só na Buster né Olha só ironia não é mas o zero vou matar na Buster vão ficar assim porque senão tem umas lutas que vão ficar muito arrastado sabe eu acho que foi até melhor foi até melhor assim sabe mas o zero na Buster vou lembrar zero na Buster que nem essa luta do Flamestag mano na Buster é difícil hein olha lá vai ele ah que 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 eu pulei então faz assim galera ó vamos fazer assim a primeira vez que eu matar os boss eu vou matar eles com os trips com as estratégias aí para não ficar tão arrastado para aqui não fica tão arrastado mas aí como eu vou ter que repetir eles lá no no Forte do Sigma lá na Fortaleza Sigma então eu faço lá só na Buster porque aí fica até mais difícil vai ser um desafio até porque na Buster ali é complicado um atrás do outro mas a brush e peace e peace e e e e e e